E junto com o Misteira, que também esteve na Rádio Timbira, no programa Coisa Nossa, foi o nosso grande produtor cultural, Alan Jorge. Ele está promovendo, junto com o Misteira e com vários outros cantadores de Bumamilboi, a terceira edição do Boizinho de Cofo. Acontece hoje, começando ao meio-dia e indo até às 18 horas, lá na cidade de Rosário, mais especificamente no espaço cultural do Social Bar, naquela cidade. O Alan Jorge deu detalhes de vários cantadores que vão estar presentes naquela oportunidade. Confira. Mourão, Moura, Nemias e tantos outros que eu não botei. Misteira. Misteira eu não botei na relação, mas eu tenho convidados, porque Misteira é um que me ajuda a organizar. São tantas pessoas, aí tem Strick, Cleiton, São Bombeiros, Mário, Mário, quem mais? Aí nós temos Tales, nós temos Badico, nós temos Raimundinho, são vários tantos artistas. E os convidados, nós temos Jormil Santos, que vai se fazer presente, entendeu? Aí a gente organiza, para que não tenha nenhuma confusão, porque também nesse momento a vaidade transcende, transpira no ego de cada um, e cada um quer fazer mais, que cada um faz, cada um que faz, faz melhor.